Está de volta o programa que vai deixar você ligar na olhada da cidade do estado do Rio Grande do Norte. Toda sexta-feira, das sete às oito da manhã, o programa Canal Aberto. A revista eletrônica pra você entender mais sobre a UERN, tirar dúvidas e ficar bem informado com o que acontece. Todo conhecimento vale muito e ficar por dentro da universidade vale ainda mais. Nosso encontro está marcado. Sexta-feira, sete horas da manhã. Começa agora o programa Canal Aberto da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Legenda Adriana Zanotto Sete horas, quatro minutos. Bom dia! Bom dia! Eu sou Bruno Barreto Eu sou Luziária Machado No ar está o programa Canal Aberto. Um programa produzido pela Agência de Comunicação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O programa Canal Aberto foi criado nos anos 1990, com o objetivo de levar informações da UERN para a sociedade. E é com essa mesma intenção que ele está de volta. Vamos mostrar para a população as ações da nossa universidade. Nesta nova fase do programa Canal Aberto, teremos quadros como Dica do Professor, em que nosso corpo docente dará informações para a sociedade sobre assuntos do cotidiano, como direitos, imposto de renda e saúde. Também será aberto espaço para a administração da UERN, para estar contas com o quadro Fala Reitor. O programa Canal Aberto, como o próprio nome diz, estará à disposição de toda a comunidade da UERN. E feitas as apresentações, vamos ao tema do programa de estreia. É isso, Luziária. Hoje nós vamos entrevistar o nosso reitor, Pedro Fernandes Ribeiro Neto, também o nosso vice-reitor, Aldo Gondim. Eles vêm apresentar um balanço das ações nesses primeiros meses de mandato. Mas já começamos aqui no estúdio com o nosso vice-reitor, Professor Aldo Gondim. Sempre um prazer estar com o Professor Aldo e nesse programa de estreia, principalmente, um programa que volta aos seus primórdios. O programa Canal Aberto começou na 105 FM, foi para a Rádio Universitária e agora a gente está voltando para a 105 FM. Aproveitamos para agradecer a Rádio, ao nosso amigo Enio, que está aqui colaborando para que a gente possa estar no ar hoje. Bom dia, Professor. Bom dia, Luziária. Bom dia, Bruno, Enio. Bom dia, ouvintes da 105. E é um prazer sentarmos, nos reunirmos para falarmos da universidade. Principalmente da universidade, nessa fase de nova gestão. Gestão que está aí com seus 52 dias de ação, mas com muito trabalho, com muito empenho. E essa força que vem movendo o professor Pedro e o professor Aldo e toda a sua equipe, é a força que vai nos alimentar, com certeza, até o final da nossa gestão. Então, bom dia a todos. Será um prazer conversar com vocês sobre a universidade. Professor Aldo, ontem nós estivemos em Apodi, acompanhando a assinatura da parceria da UERN com a comunidade do Sítio Córrego, resultado da conquista do Prêmio Santander Universidade Solidária. Vai ser construída uma fábrica de suco, uma parceria com a consultoria da UERN. Como é que o senhor viu isso ontem? Como é que foi participar daquele momento? Ora, essa parceria com a Universidade Comunidade Apodiense, especificamente no Sítio Córrego, na comunidade Córrego, é extremamente interessante. É um fato novo na universidade, onde será instalado através de recursos oriundos do Santander. Esse recurso foi uma conquista, onde a universidade concorreu com quase 350 outras instituições e a universidade ganhou esse prêmio. É 100 mil reais dividido em duas facelas que serão destinadas à construção dessa mini fábrica. Essa fábrica irá produzir inicialmente sucos de frutas da região. O carro-forço será cajarana, mas trabalharão com manga, com goiaba, enfim, todas as frutas existentes ali. E essa parceria é interessante porque além de atender uma demanda da sociedade, também atende aos nossos estudantes. Presentes no momento da assinatura do convênio, estudantes de economia e estudantes de administração, que vão exatamente fazer essa parte burocrática da administração. Querendo registrar que naquele momento estava presente, além da equipe da gestão superior, estava também o diretor da FACEN e a chefe do departamento de administração. Todos muito imbuídos dessa situação, desse prazer de trabalhar nessa ação com a universidade e a comunidade do córrego. Professor, o senhor falou sobre 54 dias de ação, de muita ação, diga-se de passagem. A gente aproveita para parabenizar pela ação do professor Pedro Fernandes, que acaba de chegar aqui aos nossos estudos, o nosso reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e também do senhor à frente da vice-reitoria, fazendo todo esse trabalho. E lembro que na época de campanha a gente dizia que Aldo Gondim iria percorrer os quatro cantos da UERN, né? E é isso que a gente vê que o senhor está fazendo. Ontem, Apodi, uma agenda sempre diversificada, né? Natal, Macau, todos os polos. Qual é a sensação que o senhor tem da universidade nesses campos, né? Nesses campos avançados que o senhor está percorrendo? Qual é a sensação em relação a essa nova administração? É uma sensação, assim, prazerosa. Prazerosa no sentido de nós sentirmos que quando chegamos a um determinado campo, um determinado lucro, uma determinada situação, onde a universidade está presente, é a satisfação que as pessoas sentem em receber essa administração. Isso é um fato interessante, porque, como você muito bem falou, Luziária, na nossa campanha, nós colocávamos, estaremos presentes em todos os pontos onde a universidade estiver, levando essa imagem, esse processo de instalação ou reestruturação da universidade. Ontem, por exemplo, em Apodi, foi uma sensação espetacular, né? Já estivemos nos campos de Pau do Ferro, Patu, Natal, Açú, Caicó, né? Já algumas vezes. E, ontem, já conversando com o reitor, o professor Pedro, nós já estávamos definindo não só a presença de um ou dois elementos, o Aldo Pedro, mas a gestão em si se instalando já nos campos para tratar do processo de organização da nossa universidade. Vice-reitor Aldo, como o senhor está observando a questão acadêmica da universidade, o senhor tem uma função bem específica lá, que é a questão da dedicação exclusiva, muitos professores têm reivindicado, têm feito a inscrição para participar da dedicação exclusiva? É, uma das atribuições do vice-reitor exatamente é presidir a CPPD, a Comissão Permanente Pessoal Docente. E nós agora, no início de dezembro, nós abrimos o edital, né? Estamos oferecendo 88 possibilidades de dedicação exclusiva, né? E com essa pretensão é que nós estamos tentando atender toda a comunidade universitária, os docentes, claro. E a gente espera que com esse processo agora, deflagrado, a gente possa atender todos os professores que pretendem ter e que ainda não tenham a dedicação exclusiva. É um processo que está bem avançado, o edital já está, já foi divulgado e nós estamos recebendo agora os pedidos de informações, esclarecimentos para aquelas pessoas que ainda não conseguiram ver como um todo. Daí a gente está atendendo e acreditamos que no dia, agora no final, dia 7 de fevereiro, que é o prazo, né? Para a entrega, para a apresentação das propostas, nós tenhamos já esse processo, já da sua metade para frente. Aqui também no nosso estúdio, o reitor Pedro Fernandes, a gente dá as boas-vindas, né? O reitor nesse programa de reestreia do Canal Aberto, um momento histórico que com certeza marca a gestão dos professores Pedro Fernandes e Aldo Gondim à frente da nossa instituição. Bom dia, professor Pedro. Bom dia, Luziária. Bom dia, Bruno. É uma honra tê-los aqui próximo a gente fazendo esse trabalho. Bom dia, Enio Ticiano, pelo apoio, pela ajuda. Bom dia, Glaia Abreu, que tem nos acompanhado com esse trabalho da comunicação. Bom dia, Aldo Gondim, nosso vice-reitor, parceiro, amigo, que tem nos acompanhado e enfrentado essa luta, esse grande desafio. Bom dia, comunidade uerniana. Bom dia, moçoroenses. E toda a região oeste, toda a região do norte que esteja nos escutando. É realmente uma honra muito grande participar desse momento, retomar um programa que iniciou nos anos 90, como o nosso amigo Bruno já falou. Iniciou na gestão do então reitor Gonzaga Chimbinho, que mais uma vez devemos sempre deixar nossas homenagens e nosso reconhecimento do seu trabalho. Na ocasião, ele tinha ao seu lado Ivonete de Paula, que também deixou um grande trabalho, um grande legado para a instituição, e a Glaia Abreu, que ainda nos acompanha. Temos aqui a intenção de responder todo o nosso trabalho, de apresentar tudo aquilo que a instituição, que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, está fazendo, tudo aquilo que ela está tentando fazer e não se está fazendo. O propósito é mostrar a toda a comunidade o papel da nossa instituição, que é um papel formativo, um papel para formar recursos humanos, e, aliado a essa formação de recursos humanos, uma instituição que deve sempre trabalhar para o desenvolvimento do nosso Estado. Dessa forma, ficamos aqui à disposição, ficamos aqui totalmente abertos, para que no canal aberto a gente apresente a nossa instituição, para que no canal aberto todos possam conhecer e se interessar de nela integrar. Heitor Pedro Fernandes, o início da sua gestão tem sido marcado por uma intensa agenda em Brasília de aproximação dos parlamentares do Rio Grande do Norte em busca de emendas federais. O que inspirou o senhor a tomar essa atitude, digamos assim, inédita na nossa UERN? Nós temos uma postura de gestão que a gente não pode olhar somente nos intramuros. Então, enquanto pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, nós atuamos sempre no fórum dos pró-reitores de pesquisa e pós-graduação, chegando a ser membro, vice-coordenador da região Nordeste, que congrega todas as instituições federais, estaduais, municipais e privadas, e no último ano chegamos a fazer parte da diretoria executiva. Então, todas as instituições do país que têm pesquisa e pós-graduação, nós fazíamos parte desses cinco membros que lá dirigiam esses rumos. E isso mostra esse nosso perfil de buscar realmente referências, de buscar realmente saber como é que as outras instituições estão trabalhando, de entender que todos nós temos o mesmo papel. E quando a gente observa que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte é uma instituição de ensino superior, uma instituição de ensino superior que, via Constituição, diz que compete à União, só que é uma instituição que é mantida pelo Estado, o que é que nós vimos? Ao invés de focarmos somente no Estado ou ler somente a Constituição e dizer que tem que federalizar, nós aliamos esse nosso papel e mostramos à nossa bancada federal, bem como à nossa bancada estadual, a importância que tem a nossa instituição e a responsabilidade que todos têm de definir orçamento para a gente. E, dessa forma, nós começamos, sim, desde junho, antes mesmo da nossa posse, a irmos à Brasília, a conversar com todos os nossos representantes. E aqui eu abro um parênteses para dizer uma frase que eu li de um jornalista novo e arrojado, dizendo o seguinte, que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, hoje, tem a participação política, mas não de fora para dentro, e sim de dentro para fora. A gente tem sempre apresentado à bancada a importância que é a Universidade do Estado, mas não é a importância só em números frios, não. Não é a importância só em dizer quantos a gente já formou, quantos entram, não. É a importância no seu trabalho. Hoje nós temos vários gestores, vários magistrados, vários professores, todos eles formados pela nossa instituição. Então, a gente já tem um papel comprovado. Então, a gente falou com todos os 11 membros da bancada federal, tivemos uma participação ativa em alguns ministérios, dentre eles, destacamos o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que sempre que estávamos lá, estava com o Ministro da Previdência Social, senador Garibaldi Filho. E nesse ministério, a gente já conseguiu um apoio para aqui desenvolver um centro de tecnologia com o aporte do ministério. Tivemos no Ministério da Saúde, onde tivemos a presença lá do Mozart Salles, que é o segundo homem hoje na hierarquia lá do Alexandre Padilha, do Ministro da Saúde. E também, agora no dia 15 de dezembro, submetemos um projeto encomendado pelo Ministério da Saúde. Tivemos pelo menos três vezes no Ministério das Comunicações, apresentando o nosso curso de comunicação, suas três habilitações, seus resultados, sua importância para a região e a necessidade do lançamento imediato do aviso 10, que é onde nós temos a possibilidade de solicitar a concessão da rádio, da FM Universitária, porque já temos uma frequência, mais uma frequência aqui para a nossa região, que a gente precisa que o Ministério da Comunicação lance esse edital, esse aviso, e a gente possa concorrer e aí sim voltar o nosso trabalho para esse laboratório que é tão importante para os nossos alunos de comunicação, que vemos inúmeras vezes no Ministério da Educação, tratando sobre políticas de expansão, políticas de reestruturação, em especial políticas de inclusão, onde, acreditem, em 2009, 2010, nós tínhamos um programa Incluir, que todas as instituições poderiam concorrer e receber recursos para adotar nossas instituições, para que tenha uma estrutura que permitisse acessibilidade, e hoje esse programa Incluir é restrito às instituições federais, então a gente foi lá mostrar que não pode ser assim, que as estaduais devem concorrer também a esses recursos, e aqui devemos destacar o programa que é o financiamento federal para as instituições estaduais e municipais. É um trabalho da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, a Abruen, esse trabalho fez todo um levantamento, e nós temos até, inclusive, percentuais, hoje 76% do nosso corpo dissente universitário estão nas instituições privadas, em torno de 16% estão nas federais, 9% a 10% nas estaduais. Número esse que mudou um pouco em relação às instituições públicas dos últimos 4 anos. O que é que eu quero dizer? As privadas, elas mantiveram seus 76% de inscrição, só que as estaduais, elas tinham 14% e as federais 12%. Com esse maciço investimento nas instituições federais, e quase nenhum investimento nas estaduais, esse número inverteu e hoje nós temos 9% a 10%. E a gente fez todo um levantamento e apresentamos ao presidente do Senado, Renan Calheiro, senador, e ao presidente da Câmara, deputado Henrique Alves, esse projeto e qual era a proposta da Abruen, que era que tivéssemos um aporte para custeio em torno de 2 mil reais por aluno regulamento matriculado. Isso implicaria em 24 milhões por ano para custeio para a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. De imediato, o presidente da Câmara, ele marcou uma reunião com o ministro Aloysio Mercadante. Na semana seguinte, já voltamos à Brasília, O ministro esteve, por exemplo, atendeu nossa demanda e de lá criamos uma comissão. Hoje nós temos 3 membros do MEC e 3 reitores, que é o reitor da UESC, a Adélia, que é o estadual de Santa Cruz, lá na Bahia, o reitor Aldo, que é de uma estadual do Paraná, e o reitor Rangel, que é da estadual da Paraíba. Então nós estamos conversando, o MEC e a Abruen, para saber que ponto, qual será esse ponto de partida. É fato que as instituições estaduais também precisam se envolver nesses programas e nessas metas. Por quê? Porque quando a gente fala que estamos formando recursos humanos no nível superior, quando a gente fala que a gente está promovendo o desenvolvimento de toda uma nação, a gente não pode limitar a formação, dado as características de uma única região. A gente tem que formar um cidadão profissional, obviamente que ele pode ter suas especialidades específicas para uma região, mas ele tem que ser um cidadão para o Brasil, para o mundo, como nós temos visto aí vários nossos alunos já indo para o exterior. Mas dessa forma, eu quero dizer a todos aqui que isso motivou, o que a gente tem feito é provocar do governo do Estado a cumprir o seu papel como mantenedor da instituição, isso rege em lei, assegurando a folha de pagamento, assegurando os recursos de investimento e custeio. Também temos o trabalho da autonomia financeira, mas também não poderíamos tirar o compromisso da bancada federal e da União em colocar recursos financeiros para a nossa instituição, porque nós estamos fazendo um trabalho que, a priori, seria um que exclusivamente da União. E o governo do Estado hoje, ele apoia os estados, né? Eles apoiam com essa formação, tanto é que somos mais de 700 mil alunos, regulamento matriculado nas instituições estaduais. Agora, às sete horas, vinte e três minutos, vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Acesse www.fm105mossoró.com.br e escute a rádio ao vivo de qualquer lugar. Você também poderá pedir a sua música, participar de enquetes, conhecer um pouco da história da FM 105, conhecer os estúdios, os locutores, a equipe e dar a sua opinião. www.fm105mossoró.com.br Qualidade musical em primeiro lugar e em qualquer lugar. Está de volta o programa que vai deixar você ligado na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Toda sexta-feira, às sete, às oito da manhã. O programa Canal Aberto. A revista eletrônica para você entender mais sobre a UERN, tirar dúvidas e ficar bem informado com o que acontece. Todo conhecimento vale muito e ficar por dentro da universidade vale ainda mais. Nosso encontro está marcado. Sexta-feira, às sete horas da manhã. Sete horas e vinte e cinco minutos. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Reitor Pedro Fernandes, como o senhor analisa o desempenho da UERN no último... É um desempenho favorável. Nós ficamos com o conceito três. É muito importante que conheçamos a planilha que a gente recebe fazendo essa avaliação. Essa avaliação, ela considera aspectos da graduação, da pós-graduação, nível mestrado e doutorado, aspectos de inclusão, projeto de pesquisa, projeto de extensão. Quando a gente vai ler a nossa instituição, a gente vê que a nossa graduação, a gente tem três e pouco. No nosso mestrado, nós temos três e um pouquinho também. Nosso conceito, que é de um a cinco. No nosso doutorado, a gente zera. Obviamente, porque a gente não tem nenhuma oferta de curso de doutorado ainda, coisa que a gente já vem perseguindo há uns três anos. Então, a gente vê que pode melhorar mais com tudo. Nossa graduação e nosso mestrado já tem avaliado, porque nós temos a UES, a Estadual do Ceará, aqui vizinha, com quarenta cursos de pós-graduação, com o melhor curso de doutorado, como curso de veterinária. E ele também com o conceito três. Nós temos a UEPB, aqui em outra vizinha estadual, também com o conceito três. Então, esse tem sido o patamar daquelas instituições estaduais de ensino superior que têm conseguido desenvolver um trabalho acontento. Obviamente que com essa busca de recursos que a gente já falou, com essa busca de investimento, com condições adequadas para que nossos alunos possam ficar o dia todo na nossa instituição, como residência universitária, como restaurante universitário, como bibliotecas, realmente com o livro, a gente busca aumentar esse nosso conceito. Mas, de números gerais, a gente tem o conceito três, que é um conceito praticamente daquelas estaduais, daquelas instituições estaduais e de alguns federais que têm feito o seu papel, só que necessita de mais investimentos. Professor Aldo Gondim, recentemente, a UERN teve um... foi celebrado um convênio renovado, na verdade, para um importante laboratório na área da educação física. E a expectativa é bastante positiva para que, no início de 2014, já, esse laboratório de motricidade humana, ele já esteja funcionando. O que é que isso vai representar? Tanto para a formação dos estudantes, como o atendimento à comunidade, já que existe, principalmente no curso de educação física da UERN, tem essa grande tendência, essa forte tendência à extensão, ao serviço prestado à comunidade. Outras áreas da UERN também têm esse perfil. Mas a gente vê que no curso de educação física é realmente bastante forte esse projeto de extensão. Antes de responder a Luziara, gostaria de cumprimentar meu parceiro, meu reitor Pedro Fernandes. Lado a lado estamos aí nessa luta de conduzir a sua universidade, né, rumo ao sol, se Deus quiser, se Deus assim o permitir. Luziara, interessante, né, esse convênio já existe com a Sani, né, há bastante tempo, há uns quatro anos, e os equipamentos, né, eles se desgastam com o tempo. É interessante que esse material que foi se desgastando ao longo do tempo, né, a proposta da Sani é que nós devolvêssemos para que eles mandassem a Sani enviasse um novo equipamento. Isso a custo zero... A Sani é a... É, equipamentos médicos do Brasil. É uma empresa multinacional que é representada no Brasil pela Sr. Wilson Eduardo, né, que é o seu presidente nacional, né, o qual estivemos agora em Fortaleza, no... do CONAF, COINAF hoje, é o Congresso Internacional de Atividade Física, né, e ele assegurou para a gente a renovação desse convênio com a reposição de todo o material e acrescido a esse material que está sendo reposto os equipamentos surgidos pela Sani. É interessante que... O que é que a Sani quer com esse convênio? Com esse aí... Os dados de todos os exames realizados, né, que sejam em crianças, jovens, adultos ou idosos, para que esses dados, né, coletados pela universidade possam servir de pesquisas que poderão ser publicadas em... em revistas nacionais e internacionais para divulgar os seus equipamentos. Lógico, a universidade é atendida, né, em determinada parte e a Sani também com os dados para... é... construção de novos equipamentos. E... na... na importância para a educação física é que nós temos um a um dos laboratórios dessa área mais moderna do Nordeste, né. Nós temos um na... na Federal, temos na... na... na Universidade de Pernambuco, Estado de Pernambuco, que também é muito avançado, mas nós temos equipamentos aqui que eles não têm ainda lá, que é a famosa plataforma de salto, né. E esse equipamento está nos servindo. E agora, com a introdução do bacharelado, esse é um... é um dos laboratórios que mais... é... tem significado para a faculdade, porque o nosso aluno já está trabalhando dentro da própria faculdade, né, esse processo de avaliação que vai ser estendido não só à população, mas principalmente às outras academias existentes em Moçoró. Reitor Pedro Fernandes, dia 2 de fevereiro está previsto o vestibular da UERN. Também está prevista uma eleição suplementar em Moçoró. Como é que a UERN está lidando com essa coincidência de datas? É, a gente... é um tema muito importante porque, de uma forma, tem causado essa... essa estabilidade, né, durante o nosso calendário. Mas é necessário que a gente deixe aqui claro para toda a comunidade o seguinte, a data do vestibular, ele foi definida, ela foi definida há praticamente um ano quando a gente discutiu o calendário universitário. Nós temos todo um trabalho de logística, todo um trabalho operacional, toda uma série de atividades desde a inscrição do vestibular, a contratação da empresa, a licitação, a definição dos locais, há pessoas que vão se deslocar de locais bem distantes para vir fazer essa prova, já vieram aqui ver onde era. Então, isso foi definido essa data do dia 2. E agora, nessa semana, nós tivemos realmente essa surpresa com essa provável data. Eu digo provável porque é realmente bem incerto, né, essa provável das eleições suplementares. O que a gente fez ontem foi uma solicitação, a gente encaminhou um ofício ao TRE, pedindo, né, a certeza nessa data e também explicando as implicações que caso a gente tenha que mudar a data do nosso vestibular, quantas implicações nós podemos ter. Desde o comprometimento da participação daquele jovem que viria de fora, que já comprou sua passagem, que vem com a família para fazer essa prova, desde aquele jovem, porque 70% dos nossos alunos inscritos, dos candidatos inscritos, eles são alunos de escola pública, então, quer dizer, via de regra, que eles têm um poder aquisitivo mais aquém e eles se planejaram para essa data. Então, a gente solicitou ao TRE, ontem à noite a gente ainda ligou lá para o TRE, mas ainda ainda estava em sessão, então, hoje de manhã nós devemos ter a resposta desse ofício que nós colocamos em pauta solicitando ao TRE essa sensibilidade, sensibilização quanto a esta data, até mesmo porque essas eleições suplementares, elas podem sim acontecer no dia 9 ou na semana anterior ou a duas semanas seguintes, porque elas foram definidas agora e não tem nada muito certo. Já o vestibular, não, a gente vem trabalhando há pelo menos 30 anos e nesse último ano específico para esse PSV 2014 que aqui, Bruno, é importante que a gente saiba que nós tivemos mais de 25 mil pessoas inscritas das quais 70% são alunos de escola pública espalhados em todo o nosso estado, nós teremos vestibular para todos os nossos estados e nesse ano a gente tem que considerar que nós temos 5% de cotas para portadores de necessidades especiais, assim ficou a lei da Assembleia Legislativa promulgada pelo presidente Ricardo Motto na Assembleia Legislativa. Então nós temos também todo esse cuidado porque nós tivemos um elevado número de inscritos que tem algum tipo de necessidade e que a gente precisa realmente, que a gente já está se preparando para receber essas pessoas a contempo para que eles possam fazer suas provas. Então fica aqui a nossa compreensão com o calendário eleitoral, fica aqui todo o nosso respeito ao TRE, aos juízes, fica aqui toda a nossa obediência, mas também fica aqui o nosso apelo solicitando ao TRE, solicitando ao magistrado, ao juiz Eval, que eu sei que não depende dele, mas que ele tem uma forte influência para que essa data seja revista, para que esse simples fato dessa possibilidade de uma data coincidindo com o vestibular já está causando o que a gente já tem recebido de telefonemas, o que a gente já tem recebido de pais de candidatos, de pais apavorados, porque via naquela possibilidade do filho realmente ter um acesso ao ensino superior, considerando, mais uma vez, que nós temos pelo menos 50% das vagas de alunos oriundos de escola pública, então é a grande oportunidade desse ano o PSV 2014 nós passamos de divisão de 26 vagas para medicina para 60 é importante dizer que dos 15 mil inscritos candidatos inscritos no vestibular em Mossoró para as vagas de Mossoró 5 mil praticamente são para medicina então nós temos várias pessoas 70% desses 5 mil vieram de escola pública então fica aqui o nosso apelo que mudem essa data essa provável data essa possibilidade de uma eleição suplementar deixe a universidade cumprir o seu compromisso agora também fica aqui a nossa responsabilidade e a obediência à lei a gente sabe da prioridade que se trata uma eleição municipal mas também sabemos da sensibilidade de todos que ali estão de todos que aqui estão e certamente sabemos que não existe um único final de semana para fazer tudo um único dia 2 para fazer tudo nós podemos fazer um no outro e outro no outro fica então fica então aí o apelo da UERN para pela sensibilidade do tribunal né do tribunal eleitoral da justiça eleitoral para que os transtornos causados por essa eleição né uma eleição suplementar não sejam ainda maiores aqui para os estudantes de nossa regia deixa claro o seguinte permita é fica o apelo aqui né informal mas nós oficiamos o TRE formalmente solicitamos formalmente que realmente é acate esse nosso calendário que deixa a universidade trabalhar e queria destacar também o seguinte nós somos a única instituição de ensino superior pública no estado do Rio Grande do Norte a oferecer vestibular todos os outros fizeram o ENEM então essa é a grande oportunidade de vários jovens várias pessoas de diferentes faixas etárias mas a grande maioria jovens de fazer de ingressar no ensino superior se a gente comprometer isso vocês imaginem a gente vai ter que rever com a empresa licitada a data talvez eles não aceitem talvez já tenham outro compromisso isso compromete tudo então nós temos a certeza quero deixar aqui a todos os candidatos que estão nos escutando nós temos a certeza da sensibilização do TRE nós temos a certeza do cumprimento do calendário e aqui fica nossa palavra de que todos continuem confiando todos continuem estudando focando nas provas que o vestibular acontecerá normalmente ok professor agora são 7 horas 38 minutos nós estamos recebendo aqui a participação através das redes sociais através do twitter whatsapp enfim Bruno quer ler uma mensagem sim o nosso professor Esdras Marquesan muito bom retorno do programa está em boas mãos Sibeli Dantas diz bom dia todos ligados nascento e cinco para a estreia do canal aberto às sete horas com o entrevistado reitor Pedro Fernandes eu quero mandar também um alô aqui para o Guinelson ele que é fiscal da tributação também ouvindo o canal aberto e para os estudantes professores comunidade que quiserem também participar do programa o 3312 1205 está aberto aí para a participação da população agora são sete horas trinta e nove minutos nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos daqui a pouco programa canal aberto conversando hoje em seu programa de reestreia com o reitor professor Pedro Fernandes vice-reitor da instituição professor Aldo Bondin Acesse www.fm105mosoró.com.br e escute a rádio ao vivo de qualquer lugar você também poderá pedir a sua música participar de enquetes conhecer um pouco da história da FM 105 conhecer os estúdios os locutores a equipe e dar a sua opinião www.fm105mosoró.com.br qualidade musical interlíbrada e em qualquer lugar está de volta o programa que vai deixar você ligado na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte toda sexta-feira das sete às oito da manhã o programa canal aberto a revista eletrônica para você entender mais sobre a UERN tirar dúvidas e ficar bem informado com o que acontece todo conhecimento vale muito e ficar por dentro da universidade vale ainda mais nosso encontro está marcado sexta-feira às sete horas da manhã agora às sete horas quarenta e um minutos corrigindo o telefone da rádio para participação é o 3312-1105 reitor Pedro Fernandes como o senhor avalia a avaliação institucional da UERN a avaliação institucional nós estamos inclusive discutindo internamente porque nós tivemos um trabalho nesses últimos anos mais voltado para graduação então a avaliação institucional ela fez um trabalho importante no sentido de fazer a autoavaliação de fazer com que os alunos avaliem os professores os professores avaliem os alunos as estruturas esse acompanhamento dos PPC dos projetos pedagógicos de curso e a gente fez todo esse trabalho até esse momento recentemente a gente já tem conversado com inclusive a diretora assessora da avaliação institucional professora Verônica da faculdade de educação e o problema da avaliação institucional como o seu nome bem diz é avaliar instituição não somente o curso de graduação não somente as condições daquele curso de graduação então nós queremos que que a gente consiga entender como é que a instituição está hoje no que diz respeito às atividades de ensino de pesquisa e extensão no que diz respeito ao ensino de graduação no que diz respeito ao ensino de pós-graduação no que diz respeito as atividades vamos dizer transversais como a gente chama que são as atividades de inclusão que lá nós temos um grupo multiprofissional formando o DAIN que é a diretoria de apoio à inclusão as atividades de internacionalização as atividades de sustentabilidade aqui fica mais uma vez a nossa o nosso comentário a nossa visão de que a formação daquele profissional ele não pode sair com aqueles conhecimentos somente técnicos aquele profissional ele tem que sair sabendo de sua profissão e conhecendo as questões da sustentabilidade conhecendo as questões de inclusão porque hoje a gente escuta falar muito sobre inclusão só quando vê um cadeirante ou quando vê um deficiente visual mas isso tem que estar inerente a todos os momentos em toda a nossa nossa postura e desenvolvimento profissional também Bruno estamos trabalhando na questão do ensino à distância nós já tivemos algumas reuniões aí com o diretor hoje do NEAD do núcleo de ensino à distância professor Rodolfo temos um convênio de mídias da educação e queremos sim fazer com que a universidade ela chegue através de diferentes atividades focando na formação dos recursos humanos provendo esse benefício para a região dessa forma a gente só vai saber se a gente está fazendo da melhor forma se a gente tiver essa avaliação essa avaliação quero que todos saibam que não é para saber quem é melhor quem é pior é para saber o que estamos fazendo e como devemos continuar para chegar nesses próximos quatro anos professor Pedro professor Aldo uma mudança que já começa a ser sentida nesse início de gestão é a aproximação da universidade com a comunidade a gente tem percebido alguns projetos direcionados a essas ações como por exemplo a prática jurídica nos bairros que vem aí recebendo um grande número de pessoas que estão procurando por esse serviço e os ambulatórios da faculdade de medicina que também presta um grande um grande serviço à população o teste do olhinho que é a UER é a única a disponibilizar gratuitamente aqui em Mossoró e uma série de outros projetos de outras ações que a universidade realiza nesse sentido de prestar serviço à comunidade essa era uma das metas de Pedro e Aldo durante a campanha é um um dos compromissos de campanha que vem sendo já posto em prática em tão pouco tempo na verdade esse é um compromisso a universidade é uma instituição pública é uma instituição que é mantida com os recursos de cada um de nós é uma instituição que paga seus professores que se mantêm através dos oriundos do governo do estado e desses convênios que a gente tem feito então a gente tem que dar satisfação a toda a comunidade e que satisfação é essa? não é somente dizendo o que a gente está fazendo é na realidade fazendo alguma coisa e aí nós temos esse destaque para os ambulatórios com pelo menos 300, 400 atendimentos mês nós temos as clínicas odontológicas em Caicó que merece toda a nossa atenção são 26 clínicas que atendem toda aquela região com procedimentos com pessoas altamente capacitadas para ali desenvolver aquele trabalho nós temos o núcleo de línguas aqui o Neel que chegou a ter 1.300 alunos inscritos de toda a comunidade de toda a região inclusive aulas de mandarim aulas de inglês francês e aí quando a gente vê se aproximando a Copa do Mundo a gente vê o baixo índice de pessoas bilíngues pelo menos que tem um segundo idioma a gente entende um pouco a importância desse trabalho do Neel a gente tem a prática jurídica chegando não somente lá no centro da cidade de Mossoró que é seu endereço como também no complexo cultural da UERN em Natal mas chegando aos bairros chegando àquelas pessoas que não teriam condições nem de ali estar para tirar uma dúvida nós também podemos citar agora recentemente que teve um destaque mundial aquele encalhamento de 30 falsas orcas de 30 golfinhos que chegavam a 5 toneladas então foram 30 golfinhos que foram salvos 83% deles foram salvos a incidência desse tipo de acontecimento o sucesso no salvamento chega a 15% em países desenvolvidos em países que conhecem essa importância e aqui nós chegamos a 83% fica aqui nossos parabéns a equipe coordenada pelo professor Flávio Lima que fez esse trabalho belíssimo e só não tomou o maior destaque ainda porque não teve a tragédia porque se tivessem morrido as 30 baleias 30 falsas orcas seriam notícias no mundo inteiro e nós conseguimos fazer com que isso não acontecesse nós temos também esse trabalho que foi feito lá em Apudi então a gente tem provocado sim através da nossa proreitoria de extensão a gente tem provocado as unidades que extraporem seus projetos de extensão não adianta eu aprender tudo dentro de uma sala de aula não adianta eu fazer pesquisas e mais pesquisas e tudo ficar tasto tudo ficar dentro da minha cabeça eu tenho que externar eu tenho que estender como também no momento que eu estou fazendo esse projeto de extensão acreditem tudo aquilo que eu imagino saber ou eu aprendo mais ou as vezes eu acho que eu não estou sabendo direito porque naquela comunidade naquele local que eu estou aplicando esse meu conhecimento eu adquiro um conhecimento diferenciado na prática então é isso que a gente tem tentado mostrar a toda a nossa comunidade da UERN e obviamente ao estado do Rio Grande do Norte que a universidade por ser pública tem sim o compromisso de prestar satisfação do que está fazendo além de que a nossa capacidade instalada e nossa quantidade de alunos de alto nível tem condições de promover o desenvolvimento do estado através de projetos que projetos esses de responsáveis e projetos que estejam de acordo com o desenvolvimento de qualquer região reitor Pedro Fernandes como o senhor analisa o crescimento vertical da UERN com o surgimento de vários cursos de mestrado nos últimos anos a gente fica satisfeito demais porque quando eu assumi a projetoria em 2009 nós tínhamos três cursos de mestrado esse crescimento vertical é importante dizer como é da onde é que saiu essa nomenclatura porque a gente trabalhava sempre a graduação vamos dizer que é o primeiro nível de formação superior e a gente precisava verticalizar essa formação através de oferta de cursos continuados de pós-graduação estrito-senso mestrado-doutorado e aí em 2008 nós tínhamos os três primeiros mestrados a gente tinha mestrado em rede como o Prodema mas que ele foi descontinuado em 2005 em 2008 nós começamos nossos três primeiros mestrados ali tínhamos à frente o proreitor Carlos Ruiz que também muito nos honra ter feito parte da equipe dele eu já fazia parte de um mestrado em seguida conseguimos colocar uma cultura dentro da instituição de que aquele professor-doutor ele tinha que retornar para a instituição através de projetos de cursos e terminamos 2012 2013 com o curso em todas as áreas do conhecimento em nível mestrado nós destacamos aqui o curso de serviço social que é uma faculdade que foi criada em 65 com o curso de graduação e agora recentemente estamos agora nesse momento com o edital aberto para oferta de mestrado então isso foi um grande avanço a universidade tem se mantido da mesma forma como me perguntaste sobre o Enad nós também tivemos a avaliação trienal agora feita pela CAPES todos os cursos de mestrado eles tem uma avaliação anual e uma trienal então a avaliação trienal os cursos da gente eles mantiveram o conceito 3 conceito que pode sim funcionar estamos perseguindo esse conceito 4 isso daí também não é feito de uma avaliação para outra nós estamos conhecendo todos os pareceres nós estamos conversando com todo o colegiado para saber o que é que precisamos fazer de início a gente aponta uma dificuldade na nossa infraestrutura dificuldade essa que nos causa também muita curiosidade porque não parecendo o curso de ciência da computação que eu sou que eu sou que eu sou membro eles elogiam nossa infraestrutura com nossos equipamentos então assim a gente fica um pouco até confuso onde é que a gente está pecando onde é que a gente não está mas o que é fato é esses pareceres eles servem para nos nortear porque nós estamos fazendo nosso trabalho de alto nível nós estamos fazendo trabalho formando mestres aqui que servem para atuar em qualquer canto no país e no mundo tanto é que grande maioria dos nossos egressos na pós-graduação eles têm ingresso nos doutorados e a gente vê com muito muita tranquilidade e satisfação a participação desses professores brunos que muitas vezes eles se dedicavam simplesmente ao ensino chegava dava sua aula e vinha embora e hoje nós temos uma realidade de uma instituição que esses servidores e esses alunos eles passam o dia na instituição eles passam o dia discutindo pesquisando e obviamente a gente tem a certeza de melhores resultados professor toda essa expansão vertical da UERN ela se deu na gestão do nosso ex-reitor Milton Marques na qual o senhor fez parte como pró-reitor de pós-graduação e de pesquisa e pós-graduação e ontem a universidade viveu um momento histórico com a fixação da foto do professor Milton Marques na galeria dos ex-reitores foi assim um momento de confraternização entre os servidores da universidade e também esse momento histórico e nós conversamos com o professor Milton Marques vamos agora ouvir a mensagem do nosso ex-reitor que até bem pouco tempo participava praticamente de todos os programas canal aberto fez questão também deixar sua mensagem para nós doutor Milton é um momento histórico esse está sendo fixada hoje a foto do senhor na galeria dos ex-reitores e muito trabalho foi realizado nesses oito anos a gente tem muito a agradecer ao Erne hoje tem muito a agradecer ao trabalho do doutor Milton do professor Aécio na frente da instituição e com a mensagem que o senhor deixa para os nossos ouvintes muito bom dia para todos para todas primeiro eu quero saudar a iniciativa de retomar o programa que certamente teve a força a dedicação então o venho de vocês inclusive o seu também Luciano você faz parte diretamente dessa parte da comunicação esse momento representa muito para nós para mim e para o professor Aécio e para todos que fizeram a administração da UERN por estes últimos oito anos 2005 2013 é lido como se tivéssemos sendo homenageado pela própria comunidade em deixar um símbolo nosso que é a fotografia como marco da história como presença pela instituição que passou pela entidade e significa para nós evidentemente um aplauso mas também um certo reconhecimento temos que ser temos que fazer também essa análise mas sobretudo uma gratidão um gesto de atenção de muita consideração a todos nós a mim ao professor Aécio repito e a todos que fizeram os pro-reitores os diretores de unidade os auxiliares diretos da universidade os professores os técnicos administrativos os estudantes enfim a gestão de 2005 2013 por esses oito anos sente-se sim homenageada sente-se gratificada mas ao mesmo tempo expressa também a sua gratidão e o seu gesto de bem-querença de amor fraterno profundo com a própria instituição ao mesmo tempo ficar como sentinelas ficar à disposição da entidade dá gosto se olhar e ver que a instituição caminha caminha muito bem a nova gestão com o professor Pedro Fernandes com o professor Aldo Kundim com os novos pro-reitores diretores está cada dia mais firme no seu passo de elevar a entidade e isso é útil formidável para toda a sociedade para o Rio Grande do Norte enfim é a família UERN mais uma vez se confraternizando nesse finalzinho de ano aqui fica meu abraço a todos os ouvintes feliz natal para todos para todas as suas famílias um ano de sucesso um ano que nós chamamos de vitórias muito obrigado a todos sete horas cinquenta e sete minutos estamos com o reitor Pedro Fernandes que mensagem o senhor deixaria para o seu antecessor Milton Marques de agradecimento de reconhecimento ontem a gente teve a oportunidade de participar desse momento e colocamos que através daquela imagem daquele retrato daquela foto completando aquela galeria dos ex-reitores a gente completava sim a nossa responsabilidade enquanto a galeria dos ex-reitores fica na sala dos grandes atos na secretaria dos conselhos e lá é onde a gente toma as principais decisões então a gente olha para aquelas fotos e a gente vê o trabalho que cada um fez o trabalho prestado para cada um daquele que passou a gente sente sim a nossa responsabilidade e nossa motivação de procurar fazer o melhor trabalho possível trabalho mais ético trabalho responsável trabalho mais sério e voltado para o bem da nossa instituição em relação ao doutor Milton eu tenho muita satisfação de ter feito parte da sua equipe ele acreditou naquele jovem professor que ali estava deu toda a confiança de trabalho e hoje estamos aqui falando como seu sucessor então muito obrigado doutor Milton em nome da UERN por toda a dedicação que o senhor teve externo até o agradecimento a família do senhor em nome de dona Zilene porque a gente sabe de toda a abdicação familiar e da casa para prestar esse papel obrigada a gente agradece a participação do doutor Milton na nossa no nosso programa de reestreia do canal aberto e agora já são sete horas e cinquenta e nove minutos a gente chega ao final desse programa de reestreia do canal aberto e abre os microfones agora professor Aldo Gondim professor Pedro Fernandes para as suas considerações finais nesse programa de hoje as minhas palavras finais vão no sentido de parabenizar parabenizar a GECOM pela a nossa parceira FM 105 Santa Clara pelo retorno desse imprescindível programa para anúncio das atividades da nossa universidade e ao mesmo tempo dizer ao professor Pedro Fernandes e a todos que acompanham a nossa equipe que para mim é uma honra muito grande fazer parte dessa equipe e hoje está aqui na função de parceiro do professor Pedro amigo e aquela pessoa que estará sempre ao lado em defesa da nossa universidade e concluindo quero desejar a todos a todos que fazem a universidade um Natal de muita paz muita luz muita harmonia e que o ano novo seja repleto de muitas realizações que a nossa universidade seja cada dia melhor em busca do atendimento da nossa população obrigado que Deus nos abençoe a todos professor Pedro da nossa parte a gente queria primeiro deixar a mensagem no sentido que todas as nossas ações elas estão sendo norteadas pelaquela carta que a gente apresentou à comunidade e que a gente lá discutia e mostrava o que a gente queria fazer esse momento aqui é um momento que vem de encontro vem de acordo com aquela questão da administração itinerante que nós queremos estar próximos sim aos nossos campos e às nossas unidades e às pessoas e já estamos fazendo através desse programa de rádio e aí eu lembro bem Luziara quando a gente tinha aquele sonho de fazer esse programa e que você estaria aqui presente no nosso primeiro programa então a gente está cumprindo tudo aquilo que a gente vinha dizendo mesmo nesse pouco tempo num tempo que muitos diziam que não daria para fazer nada porque imagina você assumir final de setembro outubro novembro de dezembro orçamento fechado período de fechas período disso daqui daquilo outro só que nós estamos trabalhando nós estamos cumprindo os nossos compromissos queria aqui também agradecer a presença de Lucinha diretora da FM que desde a primeira vez que viemos aqui conversar ela se mostrou uma grande parceira um membro efetivo da nossa da nossa equipe sempre mostrou a importância que era para a própria FM a colocar no ar esse programa então muito obrigado viu Lucinha por estar aqui conosco presente e destacar a presença espiritual sempre do padre Sátrio tivemos tivemos a assim sempre a gente pediu para que quando a gente fosse assumir né Raul naquela nossa momento de posse a gente fizesse aquela missa e tivemos a honra do padre celebrar a nossa missa tivemos a honra da presença do padre ali conosco e aqui nós estamos presentes devido ao trabalho o grande exercício de um cidadão como o padre Sátrio então muito obrigado ex-reitor muito obrigado por permitir que a universidade retome o canal aberto muito obrigado por poder permitir que a gente apresente nossas propostas também queremos agradecer o empenho da rádio universitária hoje essa rádio ela funciona na web nós estamos como disse no início buscando essa a liberação dessa frequência para que a gente possa também chegar nas rádios nos rádios né mas a gente sabe do envolvimento de várias pessoas então primeiro fica esses agradecimentos destacando sim o papel do padre Sátrio que sempre está conosco e tem sido também uma política dessa gestão sempre buscar conversar com aqueles ex-reitores conversar com doutor Milton conversar com Walter Fonseca conversar com Antônio Capistrano conversar com Nevinha conversar com padre Sátrio Helderonildes todos aqueles que já passaram e podem nos confortar nos mostrar caminhos a gente tem sempre buscado esse tipo de orientação desejamos a todos um feliz natal desejamos a todo esse momento que olhem para suas famílias olhem para dentro de casa vejam realmente como é que está a sua casa não adianta ser um grande profissional hoje não adianta achar que está fazendo um papel diferenciado se você não está bem dentro de casa então nossa mensagem natalina é olhe suas famílias olhe seus pais olhe seus filhos seus irmãos vejam sua situação familiar procure compreender e aqui trago uma mensagem de vida procure conviver com respeitar os defeitos das pessoas e conviver com a qualidade delas dessa forma a gente consegue conviver com todo mundo dessa forma a gente consegue compreender algumas ações e tenho certeza que na hora que a gente estiver bem dentro de casa na hora que a gente tiver uma família sustentável na hora que a gente tiver uma família coesa muitos dos problemas hoje que a gente tem visto aí acontecendo muitos desses problemas das drogas muitos desses problemas desses jovens ociosos dessas situações de estabilidade dessas depressões eles vão se acabar porque a gente tem uma fortaleza dentro de casa então a gente deixa aqui um feliz natal a gente deixa aqui um próspero ano novo que todos busquem fazer o melhor porque com certeza a gente vai ter melhores resultados agradecer ao professor agradecer ao professor reitor Pedro Fernandes ao professor Aldo Mundim também agradecer aos dois pela confiança de fazer esse programa assim como a nossa diretora da GECOM Aglaí Abreu e desejar a todos um ótimo final de semana e na próxima sexta-feira tem mais canal aberto desejar também um feliz natal a todos já que sexta-feira a gente estará aqui de volta mas o Natal já vai ter passado né e também agradecer aqui a participação do de Fábio Lúcia Frank Dantas Catarina Gugel Erisson Atécio enfim da comunidade uerniana que está acompanhando esse programa canal aberto agradecer a participação aqui do nosso amigo Weno Ticiano um grande centrílido para o retorno do canal aberto mais uma vez agradecer a confiança de Lucinha padre Sátero e do nosso querido reitor e vice-reitor professor superfernandos Aldo Gondim a todos um bom dia um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira com mais uma edição do programa canal aberto está de volta o programa que vai deixar você ligado na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte toda sexta-feira das sete às oito da manhã o programa canal aberto a revista eletrônica para você entender mais sobre a UERN tirar dúvidas e ficar bem informado com o que acontece todo conhecimento vale muito e ficar por dentro da universidade vale ainda mais nosso encontro sexta-feira às sete horas da manhã ZYD 516 Educativa Santa Clara FM 105.1 Emissora pertencente à Fundação Socioeducativa do Rio Grande do Norte FUNCERN Móssoró Rio Grande do Norte FUNCERN FUNCERN FUNCERN